E aí tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo nesse vídeo aqui a gente vai conferir como que tá Ominom, Ominom não sei como pronuncia esse nome aqui no Series S é um jogo que acabou de ser lançado no Game Pass né e pelo que eu vi assim de gameplay era um jogo de plataforma 3D com foco bastante em puzzles e foi feito apenas para uma pessoa vamos a parte técnica e tal a música né já teve ajuda e a gente não é E aí a cabeça de cebola né E aí E aí e não tá instalado no SSD tá na hora de normal e também não sei informar qual é a resolução nativa do jogo né e ele não tem apoiamento gráfico para nova geração é um jogo da Retro né e também no Xbox One é uma bacaninha né o grupo foi meio exaltada a ponte o bichinho aqui posto chamado parta em sua jornada, siga o caminho da luz a luz tá aqui, então eu tô aqui eu vejo o pessoal elogiando o jogo, curtindo por esse simplesão, bem direto ao ponto é um joguinho curtinho, de umas 4 horas de duas a quatro horas, depende muito da forma que você joga e da dificuldade que você tiver com os puzzles é aquele jogo pra relaxar e isso é bom, porque às vezes a gente só quer jogar um joguinho mais de boa nada muito complexo, é legal a gente ter isso tem esse visual low-poly, né? isso seria uma tradução de poucos polígonos algo assim, né? mas é bem bonito, né? quase cair na água bom, os caras gostam do sol, né? a luz foi iniciado montou-se no primeiro animal lendário olha, vai ter mais então, interessante ainda de ai ah, pra ver o quanto que eu fiz na área, deve ser isso, né? o que que eu peguei, enfim, né? eu vou pegar algumas coisas, eu vou usar isso daqui pra parar de ali em cima tem um é isso mesmo pra ter noção das coisas falta pra pegar tá bom interessante pelumes pelumes bate mais energia tá bom tá feio ah, os animais vão assinar pra mim umas coisinhas, né? deve ser as energias, né? o mapa é isso aqui, né? literalmente pontos aqui a gente vê, né? onde tem esses obeliscos, né? pode chamar assim, né? viados de luz, né? o universo de como peregrinação começou me sinto mais perto da luz do novo mundo além do portal em breve eu também vou atravessar aí esse negócio de história, né? o homem oi 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 um negócio de luz e um templo ali né um velhisco verdade né Ah aqui é onde eu ativo depois de ter pegado o restante é uma historinha é possível esse caminho sozinho não obstante deixo essas mensagens para quem desejar segui-las para mim mesmo para as minhas memórias pelo menos essa chuva interminável parasse e o outro ali ó e aí e aí e aí e aí e aí eu pensava que ia afundar assim que foi só tipo nadar um pouquinho mesmo assim eu posso mexer é mais energia e E aí e ele fala quantas energia ele precisa pegar né a nossa aqui é e faz tudo e para aquela paradinha ali que fala que eu preciso pegar mais energia Tchau, tchau. Ah, deve ter que voltar ali, né? Agora eu tô com bastante energia no cardeado. E agora? Não consigo usar o mapa. Vou botar assim com essa cardeada. Agora eu consigo. Ele sobe aqui. Tá, beleza. Vou botar ali, ó. Vai. Vai. Eu vou botar ele de novo. Vou botar alguma coisa de errado. Ah, tá com energia aqui. Entendi. Peguei energia aqui. Tchau. 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 assim com esse negócio de energia, eu aperto o Y aqui e não uso o mapa. Eu aperto o botãozinho e apertei ali. Mas será que bugou o jogo? Agora que apareceu o troféu? Ah, tem a paradinha aqui. Verdade, eu não tinha visto. Mas o negócio de conquista demorou para aparecer, né? Agora que eu vi, eu tenho que passar energia para lá. Eu tinha reparado que tinha um negocinho desse aqui. Um da escada. Agora sim. Eu saquei que eu tinha que usar alguma coisa aqui para criar uma ponte, né? Quando eu ativei o negócio ali atrás, no fundo, pensei que ia acontecer alguma coisa aqui, né? Quando aconteceu. Eu saquei que ia acontecer. Daí eu, 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 eu… Eu, 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 eu… Eu, eu... Eu acho que pode ser isso na cada área né ter esses passos assim a gente pegar energia para poder abrir o portal e seguindo né e esse cenário aqui já tá mais interessante né a nota de neia o rapazinha aqui vai ser a frente já o pulso legal o impulso exagerado agora sim Gostei de usar aqueles que encontram a luz encontram a liberdade aqui em cima o impulso que já deixa a jogabilidade mais interessante né a minha deixa eu ver deixa tudo isso para trás todas as criaturas toda beleza que me cerca deixa para encontrar o mundo melhor lá distante da luz ou será o mundo além do portal a ver a resposta em breve a 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 Eu gosto de dar mais energia Ah, caramba Ah, o bicho vai se mexendo, ah Não é esse não, é uma ordem, né? Entendi Então vai ser esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui E esse Só tem mais Mais dois para pegar, né? Um bolinho de energia Parece que foi ontem que as pessoas trilharam esses caminhos e cruzaram essas pontes Como faço agora? O evento sussurrante dos desfiladeiros me lembro da época anterior à grande partida E de um povo em harmonia com toda a criação Sim Fisi... O que é? É... Fisiológico, não Fisiológico é outra coisa Filosófico Esse jogo, né? O que é? Um checkpoint deve ser, né? É... Pai O que? Tipo, um checkpoint deve ser, né? Bom gente, acho que vou encerrar o vídeo por aqui né, pra poder mostrar um pouquinho como que é o jogo É um jogo até que bacana né, pra quem curte a maneira filosófica, puzzle, de uma forma simples, focado em combate, mas sim em exploração e cabeça É um jogo que quando eu vi é tipo umas duas, quatro horas, depende muito da dificuldade que você vai ter pra fazer os puzzles O que eu vi dá pra terminar em duas horas, duas horas e pouco, se for direto assim, tem muito perrengue Mas é bacana né, o jogo, eu gosto bastante assim, de quebra-cabeça, de exploração E é curtinho né, acho que vou dar uma chance pra ele assim, pra até terminar E quem sabe depois eu falo mais sobre ele, se vale a pena fazer um vídeo sobre ele né Beleza? Então é isso né, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos Se inscreva aqui no canal, se você quiser Eu sou Guilherme Garcia, até o próximo vídeo, tchau E aí